Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês uma seed super fera para o Minecraft Pocket Edition Sim galera, estou trazendo pra vocês uma seed onde vai ter a Vila da Savana no Bioma de Neve Sim, teve um bugzinho lá né, que fez a Vila da Savana nascer no Bioma de Neve Pra essa seed super fera, já deixa o seu like aí no começo do vídeo né Pra quem não sabe, colocar seeds no MCPE é muito simples É só vocês irem em jogar, virem em criar novo mundo, vão virem em avançado E na parte de semente, vocês vão colocar o número que tá aí na descrição E o número é 34-31-45-341 E esse aqui é o número da seed Daí vocês vão dar um criar novo mundo né, pode ser sobrevivência ou criativo E beleza, daí vocês vão spawnar aqui nesse lugar né Vai ter duas árvores aqui do seu lado E vocês vão falar Não acredito Beto, você me trollou? Não galera, eu não trolei vocês, é só vocês pegarem Tá vendo essa árvore aqui ó, você vai nascer basicamente desse jeito Essa árvore você vai seguir reto assim E você já vai ver que aqui tem o Bioma de Gelo Daí você continua e vai virar pra esse lado quando você encontrar essa parte Daí você começa a andar reto E galera, vocês vão achar aqui ó, a vila normal né, com aquela madeira lá de pinheiro Daí sim galera, eu trolei vocês Brincadeira, não trolei não Vai ter duas vilas aqui sim, vai ter essa vila aqui né, utilizando a madeira de pinheiro Só que se você continuar, olha o que vocês vão encontrar Vão encontrar a vila aqui de savana no Bioma de Neve Sim galera, olha o que aconteceu Tá, pega Caraca galera Nasceu bloco de caminho aqui em cima do telhado Mas olha, temos aqui a vila de savana no Bioma de Neve Sim, teve um bugzinho né, porque tem o Bioma de Savana e o Bioma de Neve do lado E acabou nascendo essa vila aqui Cara, tá super fera Aqui tem ferreiro, ali também tem ferreiro Então dá pra você conseguir bastante itens E é super fera essa seed E espero que vocês tenham gostado né Se você gostou, deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga lá no Twitter Mas é isso galera Até mais